Que daqui a 20 anos o nosso país esteja bem melhor, que São Paulo seja próspera politicamente, que estamos precisando de uma união em todo o país e nos estados também, que politicamente a gente possa evoluir, que essa crise da pandemia passe, já deixou sequelas, mas que venham tempos bem melhores de saúde, de harmonia, de prosperidade para todo o nosso país. Esse é o meu desejo para o nosso Brasil.